Olá professores, olá alunos do Paraná, sejam bem-vindos aí a nossa primeira live, o nosso primeiro aulão do EduTech, aí você aluno de pensamento computacional, de games e programação, de programação e tecnologia computacional, você professores desses componentes, desse programa, sejam bem-vindos. Hoje a nossa live é com o Marcelo Paludeto, que vocês conhecem bastante, o professor Marcelo aí de outras lives, né, e também o Guilherme Lima, que é instrutor da Alura, esse vocês conhecem bastante, também conhecem lá do jogo do Pong, da regra do 3, do jogo do troco, né, então a live é com eles, que é o tema da live, é programando o Dino do Google no Scratch. Então já passo a palavra lá para o Marcelo, o professor Marcelo, para o instrutor Guilherme, que darão esse aulão, essa live com vocês. Obrigado, Gilson. Oi gente, tudo bom? Bom, hoje a gente trouxe um instrutor aí que eu certamente quis trazer o ano passado, né, a gente tinha planejado isso aí ano passado, mas a gente não conseguiu executar, mas ficou aí meio que de promessa para 2022, a primeira live com os estudantes, com ele, né, e isso é muito bacana porque a gente já gravou alguns vídeos, acho que o Gui até lembra, né, que ele gravou um vídeo agradecendo o carinho do pessoal, e esse vídeo, Gui, inclusive, tiveram vários aluninhos que comentaram lá dizendo que era super seu fã, né, então é muito incrível saber desse carinho aí, saber que você está impactando a vida de tantos alunos e alunas, né, a gente tem aí um desafio incrível de ensinar todo mundo a programar, e todo mundo está aprendendo um pouquinho graças a você, né, então o carinho hoje que a gente tem aí que traz para você é um pouco isso, né, dizer que você está impactando a vida de um monte de gente, né, e certamente a gente pode impactar a vida de muitos mais alunos e alunas, tá, não sei se vocês sabem, inclusive você, Gui, não sei se você sabe, mas todos os estudantes do estado do Paraná, eles podem se matricular, né, eles podem estudar com a gente, eles podem assistir os cursos, eles podem assistir na casa deles, em qualquer outro local, até porque eles vão ter o acesso na Alura, né, e eles precisam se inscrever dentro da secretaria de escola dele lá, pedir para participar, por exemplo, da ampliação de jornada, né, e caso essa escola não tem, ele pode se inscrever em uma outra escola, então você está numa escola e não oferta isso, você pode pedir a lista das escolas da sua cidade que tem o Edutec, né, que tem a ampliação games e programação lá na ampliação de jornada, tá, você também da escola de tempo integral, do Fundamental 2, do sexto ao nono, você também tem uma disciplina de programação, então a gente também oferta programação e tecnologia computacional para esses estudantes de Fundamental 2, do tempo integral. E agora, né, a gente também está com os cursos, com o pensamento computacional, uma disciplina do novo ensino médio da primeira série, e aí Gui, está todo mundo fazendo o curso lá do Pong, eu acho que você está vendo o número de estudantes inscritos que está acontecendo lá, a gente está levando um monte de gente para estudar e aprender Scratch e JavaScript, né. E a ideia aqui dessa live é a gente fazer o jogo do Dino, né, a gente vai, daqui a pouco o Gui vai começar a programar, e aí, inclusive, eu quero sugestões de vocês, tá, do que colocar, às vezes o Gui pode pedir sugestões de trocar o ator, colocar alguma coisa personalizada, né, acho que sempre fica aí essa personalização, que às vezes a gente pega um projeto pronto, né, e sempre dá para adaptar, acho que essa é a grande ideia da programação, é fazer com que você coloque o seu rostinho, a sua carinha, deixar tudo do seu jeito, tá bom? Gui, muito obrigado aí por estar aqui com a gente, espero que você adore aí os comentários no chat, eu mandei o link para você no YouTube, não sei se você já abriu, mas está aí, tá. E, galera, vão aí falando das escolas, aonde vocês são, qual que é o nome da cidade, que vocês estão, o nome do professor eu vi que tinha uma competição aí de qual que era o melhor professor, e eu vou mandar vários salves aí, tá, vão mandando salvezinhos aí, tamo junto. Beleza. Olá, pessoal, tudo bem? E aí, Marcelo? Pô, é uma alegria estar aqui com vocês hoje, a gente vai podar ao vivo, a chance disso dar ruim é grande, mas a gente vai tentar, vai mostrar para vocês que a gente é guerreiro, não desiste, beleza? Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, vamos criar um jogo clássico também, né, do Google aí, do Chrome, vamos ver o passo a passo para a gente desenvolver essa aplicaçãozinha, esse jogo do zero, tá bom? Minha tela está sendo compartilhada? Eu não consigo ver. Está sim, a gente está conseguindo ver. Beleza. Então, vamos lá, gente. Pode começar? Valendo já? Mão na massa? Pode. Vamos lá, beleza. Vamos sim. Ó, só lembrando, gente, que boa parte do que o Gui vai ensinar aí, tem cursos na Alura que ajudam vocês a aprender a programar desse jeito, tá bom? Certamente vocês vão ver vários comandinhos aí, várias estruturas de código, vocês podem pegar e poder também utilizar, tá bom? Então, tudo que a gente vai, o Gui vai usar, ele vai conseguir ver. E vão conseguir, vocês vão conseguir programar igualzinho ele, tá bom? Beleza, vamos lá. Qual que é a ideia? Hoje, a gente vai criar esse jogo aqui, ó. Geralmente, quando a gente está sem a internet, não tem conexão com a internet e tal, aparece essa mensagem, ah, você não está conectado com a internet, tem o joguinho do dinossaurinho que fica pulando. Como é que eu faço para acessar esse jogo sem precisar desligar a internet ou algo desse tipo? É só a gente escrever esse endereço aqui em cima, ó. Chrome, C-H-R-O-M-E, dois pontos, barra, barra, invertida, escreve Dino. E vai aparecer essa telinha aqui, ó. Então, se eu apertar o espaço, começa o joguinho aqui, ó. Ele traz um dinossaurinho para cima, quando ele pula, faz um barulhinho. Aí aparece aqui, eu morri, gente. Eu sou bem ruim no joguinho. Eu sei criar, mas eu sou ruim para jogar, tá? Então, beleza. A nossa ideia é criar esse jogo aqui. Então, vamos analisar alguns elementos que a gente tem aqui. A gente tem o dinossauro, a gente tem o chão e a gente tem esses cactos, né? E passa aqui atrás uma lua, umas nuvens, tal, algumas estrelinhas também, tá bom? Então, a gente não vai colocar todos esses recursos no jogo, porque senão o jogo vai ficar muito, muito grande, tá? A gente precisaria de algumas horinhas aí da live. Mas a ideia é a gente ter esse joguinho criado, tá bom? Vou deixar aqui só a minha rede de contato, se você quiser aproximar, se você quiser apontar seu celular para a tela. Esse aqui é o meu LinkedIn, acho que é a principal plataforma com o movimento hoje, informações e tal. Então, se você quiser tirar um print aí dessa telinha, você consegue me adicionar no LinkedIn depois. Se você me mandar uma mensagem, eu vou fazer de tudo para conseguir responder, gente, tá? Você não tem TikTok, não, né? Não, TikTok não tem. Dancinha no TikTok eu não faço ainda, gente. Eu vou, quem sabe um dia, né? Mas eu não sei fazer, é que eu sou ruim em dança, aí eu não faço dancinha no TikTok. Mas a ideia é essa. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu não estou vendo a tela de vocês, e o que eu vou fazer? Eu vou pedir para que o Marcelo, quando tiver alguma coisa muito maluca, com um código muito doido, ele me avisa, aí eu coloco esse código na... Aí a gente conversa um pouquinho sobre o código, beleza? Beleza. Acho que ia ser legal eles sugerirem, ao invés do Dino, qual é o ator que eles querem, né? Acho que a gente pode começar por aí, mas a gente pode ir programando o Dino, depois é só trocar. O que você acha? Isso, isso. Boa, boa. Acho que é uma ideia legal. Então, o que eu fiz? Eu peguei já essas imagens do Dino, do Cacto, e da Nudem. Eu vou carregar essas imagens, eu vou ensinar a vocês como é que vocês pegam imagens de outros projetos que estão lá na plataforma do Scratch. Beleza? Então, vamos lá. A gente vai utilizar o Scratch, eu já estou aqui cadastrado na minha conta, Guilima, no Scratch, e eu vou clicar aqui em criar, para a gente começar do zero, a gente vai criar o Dino do zero. Beleza? Só esperar ele carregar aqui o nosso ambiente de desenvolvimento e maravilha. Primeira coisa que eu vou fazer, o nosso Dino, a gente vai usar o Dino mesmo, não vai usar o gatinho, tá? Então, eu vou tirar ele aqui, o ator, e a gente vai começar a desenvolver e eu sugiro, vamos fazer esse fundo aqui, eu quero o fundo escuro, tá bom? E depois a gente faz do chão, vou fazer nessa ordem, beleza? Então, como é que a gente faz para desenhar esse fundo escuro? Então, eu venho aqui em cima no palco, seleciono o palco, em cenário, eu vou pintar aqui um quadrado, só que eu quero preencher ele da cor escura, então eu vou jogar o Dino aqui, ele tá lá, e vou colocar um quadradão aqui em cima. Ele vai ficar um pouco fora mesmo da tela, não tem problema, só para deixar o nosso fundo escuro, beleza? A gente podia deixar um tom um pouquinho mais claro, alguma coisa assim, se você quiser deixar um outro fundo também, para a sua aplicação, você pode, beleza? Maravilha, a gente já tem o fundo escuro, o que a gente precisa agora é do chão. Vamos observar o jogo mais uma vez, ó, o chão, ele tá se movendo, tá vendo que ele tá indo para lá? Tem algumas partes que estão, que tem umas, é, uns caminhos aqui, ó, tá meio tortinho e tal, deixa eu esperar aí a rua, aí tem o game over, aqui onde o Dino tá, tá vendo que uma hora sobe, desce, depois tem um retão, o que eu vou fazer? Vamos desenhar o nosso primeiro ator, que vai ser o chão, e a gente vai movimentar esse chão, porque, por incrível que pareça, o Dino está parado, gente, é verdade, é bizarro isso, e isso acontece também para jogos de carro, jogos de corrida, tudo move, menos o carro, o carro sempre fica no mesmo lugar, o Dino, ele está parado, ele tá se movendo, no Free Fire também, tá? No Free Fire também, exatamente, tudo tá se movendo, exceto o seu personagem, que tá ali na tela, tanto que se você observar, ele sempre fica na mesma posição, muda um pouquinho, pra frente, pra trás e tal, mas sempre na mesma posição, beleza? Então vamos lá, o que eu vou fazer? Vamos criar um ator novo, eu vou pintar esse ator, e esse ator eu vou dar um nome pra ele, aqui no ator, eu vou chamar de chão, tá? Não vou colocar acento em nenhum nome de ator, tá? Pra ficar mais próximo de linguagem de programação, que a gente faz isso. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no comprimento, na largura da nossa linha, eu vou deixar três, vou selecionar essa linhazinha aqui, e vou segurar o shift, só pra ele deixar a linha reta, ele vai deixar a linha reta, beleza? Eu não quero a linha na cor preta, eu vou deixar a linha, ele usa aqui uma corzinha meio cinza, eu vou deixar branco, tá? Então eu vou voltar aqui, vou alterar o contorno, uma cor mais clarinha, deixar assim, beleza? Vou segurar o shift, e vou arrastar essa linha toda pra lá, beleza? Vou segurar, vou selecionar essa setinha, só pra eu colocar ela no espaço todo. Também segurando o shift, eu vou até o finalzinho dela, tá? Deixar ela bem centralizada agora. Isso é muito, muito importante no scratch, tá, gente? Ele centralizou ali, beleza. O que eu vou fazer agora, vai ser posicionar isso aqui no centro da tela. Então eu vou falar assim, lá aqui no nosso código de movimento, a gente tem um vá para, deixa eu dar um zoom aqui, pra gente enxergar melhor. Eu vou colocar zero no x e zero no y. O que significa o x e o y aqui? O x vai ser o nosso movimento direita e esquerda, ele vai pra frente e pra trás. O y vai ser o nosso movimento em cima e abaixo, beleza? Então guarde isso, que isso vai ser muito importante. Então, se eu der duplo clique aqui, ele vai executar esse nosso código, ele deixou aqui a nossa linha assim. Só que eu quero deixar mais próximo do dino. Tá vendo que tem uns, umas linhasinhas, né, uns pontinhos? Eu vou criar esses pontinhos também. Vou ver aqui na minha fantasia. Vou selecionar esse daqui e vou colocar um contorno bem feminino, vou fechar três também. E vou colocar aqui aquele pancismo eu não vou achar nunca mais, mas eu vou tentar. Vou colocar uns pontinhos aqui. Vou colocar uns pontinhos, vou pra baixo, vou pra cima. Beleza? Coloquei aqui uns pontinhos, tá dando pra ver esses pontinhos. Maravilha. O que eu vou fazer agora vai ser criar umas linhas, né, alguns espaços aqui pra não deixar o solo todo reto. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui a borracha, vou dar um zoom aqui, e vou apagar esse pedaço aqui. Tá vendo que apagou aqui? Ele sumiu. Vou apagar um pouquinho mais, uma outra parte, vou fazer nesses dois. Beleza, nesses dois eu vou colocar, vou criar um nível entre eles, tá? Vou selecionar essa opção aqui de remodelar. Bom, remodelar, vou selecionar essa opção de linha mesmo. Quando eu coloco um mouse bem próximo de onde ele apareceu, repara que se eu selecionar aqui e puxar a linha pra algum lugar, ele vai criar a linha e ele vai, eu consigo juntar essa linha com a outra parte também, que foi gerada. Aqui eu não consegui, ficou meio usado, deixa eu voltar aqui. Eu só acho que esse contorno ficou pequenininho, deixa eu aumentar um pouquinho. Então a linha, vou deixar um pouquinho pra baixo, pega a bolinha e junta na outra bolinha. Aí beleza, aqui tem um contorninho, esse aqui eu fiz pra baixo e esse aqui eu vou fazer um pouquinho pra cima. Tem como dar um zoom ali, Gui, pra gente ver um pouquinho melhor? Tem. No desenho? Isso, boa. Acho que a tela tá branca também, né? É, aqui é um pouquinho bonito isso. Aqui, na verdade, o maior segredo dessa parte especificamente é sempre puxar da bolinha, né? Da onde que a gente tá, que aí ela faz esse alinhamento certinho, tá bom? Deixa eu só voltar. Mas eu achei que tá da hora isso aí, cara. Ah, né? Eu só vou voltar isso aqui, ó. Vou deixar esse contorno mais fácil pra gente conseguir ver. Aqui, ó. Puxei esse aqui pra baixo e vou voltar aqui um pouquinho. Aí beleza. Tem isso aqui. Deixa eu fazer o outro aqui de novo, ó. Só pra gente ver bem, ó. Puxei a linha pra cima só um pouquinho, só pra deixar mais próximo do dia. Aí beleza. Tem aqui, a gente tem agora o nosso chão. Beleza? Vamos pro que interessa agora. Como é que a gente movimenta esse chão pra que de fato a gente consiga fazer esse efeito, né? O que a gente chama do paralaxe. Tudo tá se movimentando e dá a sensação que o nosso personagem tá correndo, né? Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. O código que a gente usa pra movimentar é esse aqui, ó. Mova, 10 passos. O que que acontece? Ó, eu vou dar um duplo clique nele só pra gente ver o que acontece. Ele tá indo pro outro lado. É como se o nosso dino estivesse indo ao contrário, né? Não é o que a gente quer. Se eu colocar, por exemplo, mova menos oito passos, por exemplo, o que vai acontecer? Ele vai vir pra cá. O que eu quero que faça? Eu quero que aconteça isso, ó. Que o nosso cenário vá pra esse lado. Então, mova menos oito passos. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou criar um evento que quando o nosso jogo iniciar, quando eu clicar na bandeirinha verde, ele vai posicionar. Só que aqui tá muito em cima. Se a gente observar no dino, ele tá um pouquinho mais abaixo da tela. Então, a gente vai precisar alterar o valor do y, que é esse cima e baixo. Vou colocar aqui, por exemplo, menos cem. Só pra gente ver. Clicou. Tá menos cem. Vamos jogar um... Vou colocar um pouquinho... Menos, menos cem. Trinta. E por mais que eu baixe ainda. Não, vou deixar menos cem. Deixa que cem que ficou legal. Menos cem. Pra gente posicionar o nosso dino. E depois, vou colocar um código pra ele ficar repetindo. Mova menos oito, menos oito, menos oito o tempo inteiro. Então, vou falar assim, sempre. Mova menos oito. Aí, eu começo o jogo. Nosso cenário vai pra lá. E tem um bug, né? Não é o que a gente quer. Só fica um espacinho e o dino vai cair, né? Tipo, no buraco negro. Não é o que a gente quer. A gente quer que o dino, de fato, corra nesse cenário e o cenário fique passando e passando e passando e assim por diante. Pra isso, eu vou criar um bloco novo. Então, aqui, eu vou criar... Em meus blocos, eu vou criar um bloco chamado mover... mover chama, tá? Lembrando que eu não vou usar assim, tá bom? Nesse aqui. O que que eu vou fazer? Sempre que o nosso jogo começar, a gente vai posicionar esse carinha e vou falar, ó, vai lá e move o chão. E quando essa nossa função mover o chão começar, a gente movimenta esses outros passos. E a gente vai fazer uma verificação. Se a posição... Aqui a gente tem a posição X e a posição Y. Repara que a posição X limite do nosso chão é menos 467. Então, eu posso falar assim, ó. Se o X for menor que 460, volta a imagem pra posição original dela, que é essa aqui, ó. Vá para zero e Y menos 100, tá bom? Então, o que que eu vou fazer agora? Vamos colocar essa verificação. Se o nosso chão chegar até o limite da tela aqui, ó. Então, vamos colocar aqui se ele for menor. Se a posição X... Então, aqui, eu puxei esse daqui que é o sinalzinho de menor. Vou lá em movimento e vou pegar a posição X. Se a posição X for menor que menos 460, eu quero que ele volte pra posição inicial. Então, vou até copiar esse código aqui, ó. Botão direito, duplicar. Vou colocar ele aqui, ó. Volto pra posição inicial. E vamos ver o que que aconteceu agora, ó. Inicia o nosso jogo, tá indo pra lá e, de repente, ele vai, mas tem um buraco aqui, ó. Tá estranho. O que que eu posso fazer? Eu posso criar dois chãos, né. Um clone do chão. Aí, o primeiro aparece na tela, o outro também aparece. Quando esse aqui chegar no finalzinho, ele vai e volta pra posição inicial. Quando esse aqui acabar, ele volta pra posição inicial e fica fazendo isso o tempo inteiro, beleza? Então, como que a gente pode fazer? Eu vou alterar. Em vez de colocar esse daqui que vai pra essa posição zero, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar um clone primeiro, aqui em controle, que eu quero criar um clone desse ator. Antes de movimentar, crie um clone desse ator. E quando ele começar como clone, eu também quero movimentar ele. Então, eu vou aqui nos blocos, vou colocar mover de chão. Beleza. E aqui vai ter uma sacada muito, muito legal. O que que eu quero que aconteça? Quando o meu chão chegar na posição for menor que 460, eu quero que o valor dele seja a posição inicial que eu passei pra ele, tá? E como que eu posso fazer isso? Eu posso mudar o valor do x multiplicando por menos 1. Sempre que eu multiplico por menos 1, eu altero o valor. Então, tá, por exemplo, 460, eu quero voltar ele pra 460 negativo. Se eu multiplicar por menos 1, vai ficar 460 positivo. Tá bom? Então, eu vou colocar esse código aqui, ó. Multi para... Opa, não tem isso. Multi x para... Vou fazer aqui uma multiplicação, que é o sinal de asterisco. Beleza? Então, eu vou multiplicar a posição x com a posição x multiplica por menos 1. Beleza? Vamos começar e vamos ver o que aconteceu. Tá acontecendo um negócio meio bizarro, tá mais ou menos, mas um deles não está se movimentando. Alguém sabe o porquê? Eu já sei o que aconteceu aqui. Olha só. Vou dar um pause aqui. O único que está se movimentando é o nosso ator. Repara que esse código aqui de quando o ator começa, ele movimenta a primeira vez e depois ele para. Eu precisei... No meu ator principal, eu usei um sempre mover chão. No ator clone, eu não usei. Então, eu preciso usar também. Então, eu preciso passar aqui para ele esse mesmo comportamento. Se eu parar agora e atualizar, repara que está meio bizarro, está sumindo um deles aqui. Vamos entender o que está acontecendo. Beleza? Quando começa como ator, ele está na mesma posição do nosso... Quando ele começa como clone, ele está na mesma posição do nosso ator. E a gente quer colocar ele um pouquinho mais para frente. A gente não quer que ele comece do zero e o... Na posição zero. A gente quer jogar ele para o outro lado da tela para quando o nosso chão se mover, ele também se movimente. Então, eu vou posicionar também o nosso clone um pouquinho à frente. Ele vai estar na mesma altura. Eu quero que ele fique na mesma linha. Só que o Y dele, eu quero que seja lá no comecinho. Vou colocar, por exemplo, 460 positivo. Vou atualizar aqui. E agora, sim, a gente tem um comportamento mais... E aí É só isso, gente. Gui, faz um teste aí. Tira o Mova ao chão, duplica o Mova a oito passos ali e coloca de novo, sabe? Isso. Aí é a mesma coisa. É como se ele duplicasse esses comandinhos aí e fizesse a mesma coisa. Vai dar na mesma porque ele só tá criando uma função, que a gente chama, né? Lá na aula do JavaScript, vocês lembram? Tem dois sempre ali, Gui, daí só. Nossa, ele pôs sempre sempre, né? É. Mas é a mesma coisa, gente. Isso aí é pra fazer a mesma coisa com o Mova. Isso. Qual a principal vantagem, né? Da gente utilizar um bloco de código que vai ter um mesmo comportamento. A gente escreve ele uma vez só. A gente escreve esse bloco de código de uma vez e consegue replicar. Vamos supor, por exemplo, que eu quero alterar a velocidade do chão. Aqui eu tô colocando a velocidade dele com menos oito. Se eu colocar, por exemplo, menos dez, menos vinte é muita coisa, menos dez, ele vai movimentar mais rápido. Ele vai ficar assim, ó. Aí tá um comportamento bizarro. Por quê? O nosso ator tá mais rápido do que o clone. Aí eu precisaria alterar aqui também. Opa, aqui também é menos dez. Se eu tirar todo esse código aqui do Mova, colocar o Moverchão, tirar todo esse código aqui do Moverchão, o único lugar que eu altero a velocidade do meu chão é aqui. Aí pros dois agora ele vai tá certo, ele vai funcionar. Então a principal vantagem é, né? Sempre que a gente tem um código que a gente consegue, que a gente quer que tenha o mesmo comportamento, tem algumas coisas diferentes. Por exemplo, aqui é a posição X e aqui é a posição X a zero e aqui é X a 460. Mas de resto é tudo igual. Sempre Moverchão, né? Aqui sempre Moverchão, a gente pode criar um bloquinho novo. Né? Que é aqui, ó. Nessa parte dos meus blocos, criar um bloco Moverchão. Beleza? Fez sentido? Fez. Ótimo. Então, gente, só pra vocês lembrarem aí, se eu coloco, a gente coloca esses meus blocos justamente pra evitar bugs no futuro, né? Provavelmente à medida com que o código for evoluindo aí o Gui vai colocar mais coisa, colocar o Dino, por exemplo, e aí a gente vai começar a se perder e vai ficar, começar a trocar um código e, pô, eu esqueci de trocar aquele lá, é super comum fazer isso. Então por isso que a gente coloca os meus blocos pra deixar só um parâmetro pra gente conseguir fazer essas alterações, beleza? que o que você acha da gente, ao invés de colocar um Dino, a gente colocar um... Putz, não sei, cara. O Dino tá tranquilo até, era só a animação dele inicialmente. É, então bora. Vamos de Dino, vai. Vamos de Dino. Então beleza, gente. Ó, é o seguinte, eu vou mostrar, eu vou carregar o Dino dentro do meu computador e depois eu quero mostrar pra vocês como é que vocês podem pegar atores de outros projetos do Scratch, tá? Então eu vou colocar aqui em enviar ator. Tem aqui algumas opções já, então quem a gente vai colocar vai ser o Dino. O Dino tá com o nome de Correndo. Eu vou mudar esse nome pra Dino, Dino, e vou colocar a segunda fantasia. Repare que aqui tem uma fantasia já dele, ele tá... Parece uma estrelinha, né, o tamanho do Dino, né? Tá bizarro. Vamos colocar aqui, vou alterar aqui esse nome pra fantasiar um e vou carregar a outra fantasia dele, que são duas, né, pra criar essa animação. Correndo dois e vou chamar ele de dois. O que que acontece? Pra gente animar, né, o nosso personagem, pra dar a sensação que ele tá correndo igual no jogo aqui, repara que ele fica assim, ó, só a perninha dele fica mudando. Como que a gente faz essa perninha ficar mudando? A gente tem duas imagens e a gente fica trocando essas imagens rapidinho. Troca, 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 troca. Aí ela fica, dá a sensação que ele tá correndo. Mas a primeira coisa que me incomoda um pouco é que ele tá com uma... O Dino, coitado, tá muito pequenininho, né? Não dá nem pra ver direito. Vou aumentar o tamanho dele. Vou colocar aqui, então, deixa eu colocar já nos códigos certinho. Quando o jogo começar, eu quero mudar o tamanho dele pra, deixa eu ver, 250. Vou chutar. Começou? 250. E a gente tem um Dino aqui flutuando, né? Meio professor Xavier, tipo, sei lá, né? Jim Gray, X-Man, alguma coisa assim. Tá parado. A gente quer movimentar. A gente tem duas fantasias e a gente quer ficar alterando as fantasias deles. Então, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou colocar próxima fantasia. Então, toda vez que eu ligo, ele muda. Ele troca a fantasia. Só que eu quero ficar fazendo assim, ó, troca, troca a fantasia, troca, troca, ele fica correndo a perninha dele, fica mexendo. O que que eu vou usar? Vou usar um sempre nesse bloco de próxima fantasia. Deixa eu parar. E liguei. E agora ele ficou frenético. Ele tá trocando a fantasia o mais rápido que ele consegue. Não é o que eu quero. Vou colocar um Sperry pra gente colocar um intervalo entre essa troca de 0.2. Bem rapidinho. Então, liguei aqui. Vou falar o nosso Dino com ele. Se eu colocar 0.1, repara que ele vai trocar mais rápido ainda, ó. Aí fica até mais parecido com o deles também. O deles até é um pouquinho mais rápido, ó. Deixa em tela cheia ali o game só pra gente ver. Deixa. Tá legal, né? Pra mim tá bem massa. Tá da hora. Tá bacana. Então, beleza. A gente já tem o Dino se movimentando aqui agora. Tá bacana. O que que a gente fez? A gente só alterou o tamanho dele e falou, olha, fica trocando a fantasia dele o tempo inteiro fica trocando a fantasia. Ele tá ali trocando a fantasia e dá a impressão já que ele tá correndo. Certo. Vamos colocar o Cacto pra gente pular? Pode ser? Pode. Tá. O Cacto é bem legal. Vamos lá. Vou até deixar uns desafios depois pra vocês. Antes de eu colocar o Cacto, deixa eu mostrar pra vocês como é que vocês pegam imagens de outros projetos do Scratch. Se eu vir aqui e clicar com o botão direito e selecionar exportar, eu vou pegar uma imagem não tão legal. ela vai vir com algumas anotações do Scratch e não é bacana. Eu quero pegar de fato tipo a imagem, o PNG, né? O formato que a imagem tá. Pra isso, sempre clica no personagem que você quer, no ator que você quer, vem fantasia, clica com o botão direito na imagem que você quer, aí sim você dá exportar. Aí você consegue pegar exatamente a imagem que você quer do ator, tá bom? Então se você for em outro projeto e tiver um Dino 2D muito bonito ou um Pokémon, quer fazer o Pikachu pulando o Cacto ou sei lá, o Pikachu pulando o Vassauro, alguma coisa desse tipo, é só você ver aqui em fantasia, seleciona o ator que você quer, seja o chão ou o Dino, clica com o botão direito e exportar, beleza? Aí ele vai fazer o download da imagem pra você, beleza? Vamos lá. O que eu quero fazer agora, vamos ver como tá o nosso jogo. Bacana, o Dino tá andando e tá tudo com maravilha, né? A gente quer colocar alguns obstáculos porque a vida é assim mesmo, gente, é cheia de obstáculos e o nosso jogo não vai ser diferente, né? Então a gente vai colocar aqui o Cacto pra ser o nosso obstáculo. Então eu vou selecionar aqui, enviar ator, essa imagem tá no meu computador, vou colocar aqui Cacto 1, tá? Eu tenho dois, eu vou deixar só o primeiro. Deixa eu tirar esse nome, Cacto. E reparem que o Cacto também tá pequenininho aqui, eu quero colocar ele aqui. Vamos alterar o tamanho dele. Então, quando o nosso jogo começar, eu quero mudar o tamanho do nosso Cacto. Então, vou ter um tamanho como... Vou colocar 120, vou testar. Estou testando aqui com vocês também. O Cacto, esse tamanho tá bom? Eu acho que sim. Tá bom? A gente tá ótimo. O Dino ficou com 250. Deixa eu colocar um pouquinho menos só, só pra, acho que, 200, só pra gente ver se vai ficar... Aqui tá melhor? Ficou pequenininho demais. 120. 120. Tá bom? Acho que tá bom. Beleza. Uma coisa importante, ó. O Dino, se eu movimentar ele, se eu colocar ele aqui e iniciar o nosso jogo, ele vai começar aqui em cima. Se eu colocar o Dino aqui na pontinha, aqui, ó, nem dando pra ver e iniciar o nosso jogo, ele vai começar aqui. Isso não é legal. É importante sempre a gente posicionar onde a gente quer que o nosso Dino esteja correndo, tá? Então, eu selecionei essa opção aqui, e vou falar pra sempre que o nosso jogo começar, pra ele ir pra essa posição que ele tá agora. Então, depois que eu posiciono ele, eu tenho esse código que eu vá para Fis, menos 125, Y, 158. Vou colocar 160. Eita, mas menos 160. Que é a mesma coordenada que você fez no chão lá, né? Isso, isso. Menos 160. É, só que aí ele foi muito, né? Aqui, ó. Repara que ele até deu um valorzinho aqui, É 80, tá? 160 não. Menos 80. Como é que vai ficar? Beleza? Só que ele tá muito do outro lado. Eu quero jogar ele um pouquinho mais pra frente. Quero colocar ele aqui, assim. Aí, esse X aqui, ó. Ele sempre dá um spoilerzinho do valor que ele tá na tela, né? No momento. Colocar 100, menos 160. Só pra ver como é que vai ficar. Tá legal. Então, a gente sempre vai começar em menos 160. Pra iniciar, beleza. Parei, iniciei. O jogo, beleza. Sempre o Dino vai estar nessa posição. Vamos voltar lá pro nosso cacto. O que eu quero fazer agora é que a gente já definiu o cacto. Fazer uma parte com que ele apareça na tela, percorra a tela toda e depois ele volta e aparece de novo, volta e aparece de novo. Beleza? Então, o que eu vou fazer? A gente já definiu aqui um tamanho pra ele. Eu vou esconder o cacto. Quando o nosso jogo começar, eu não quero que desde o começo já tenha um obstáculo. Porque senão a vida seria muito difícil. Eu quero que os obstáculos da vida venham com o tempo, né? Imagina, a gente já nasce e já tem um obstáculo. É muito ruim. Muito difícil. Então, eu vou colocar aqui pra ele esconder e vou criar um bloco novo, tá? Pra gente já praticar essa questão dos blocos diferentes. Esse bloco, o que ele vai ser responsável? Eu quero só mover o cacto. Então, eu vou criar um bloco novo aqui pro cacto, que eu vou chamar move cacto. Dá um ok. E vem aqui o nosso move cacto. Esse bloco, pra ele ser executado, eu preciso chamar ele, né? Então, quando o nosso jogo começar, muda a posição do cacto, muda o tamanho do cacto, esconde o cacto e move ele. Beleza? Pronto. Agora sim, ele já tá ligado. Vamos começar a fazer esse nosso código pra mover. primeiro lugar. Eu quero colocar o cacto, vou posicionar ele bem no cantinho aqui, só pra gente pegar a posição do x. Repara que o x aqui tá com 240. Eu quero que ele vá pra essa posição. Então, vá para x 240. E o nosso eixo y, eu vou deixar, no dino eu deixei com de novo, a aparência embaixo mostra. Ele vai pra essa posição, aí a gente mostra aí. Opa, aí beleza. Apareceu lá um pouquinho. Quero mover o nosso cacto e depois eu quero fazer com que ele fique voltando e voltando e voltando. Já vou fazer esse código um pouquinho mais rápido, tá bom? Mas eu vou explicando pra vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu quero que ele fique andando, 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 andando. Quando ele chegar no outro cantinho da tela, vou até colocar o nosso cacto aqui. Quando ele chegar nessa posição aqui, deixa eu ver se possível colocar um pouquinho mais. Quando ele chegar nessa posição de menos 237, eu quero que ele desapareça e volte lá pro início da tela de novo, beleza? Então, a gente vai fazer a verificação pra saber qual é a posição x dele. Bom, então eu vou colocar aqui o c e vamos verificar a posição x dele. Então, ó, quando o nosso jogo começa, ele tá aqui no cantinho posicionado, beleza? E eu vou fazer assim, ó, se a posição x dele, então vamos pegar, movimento e a posição x. Lembrando, x direita e esquerda, tá, gente? Não é assim e baixo, x direita e esquerda. Se a posição x dele, que nesse caso é 240, for maior, ó, se a posição x for maior que menos 235, por exemplo, se tiver 235, vamos colocar no limite, só pra gente testar, 240, acho que dá pra colocar um pouquinho mais, colocar 238. Se a posição dele for maior que 238, aqui, ó, se ele estiver aqui, ele continua se movimentando, se ele estiver aqui, continua se movimentando, aqui também, aqui também, só que quando ele chegar bem no limite, o x for maior que menos 239, aí eu quero voltar ele pra posição principal, né? Bom, beleza, vamos lá. O x é maior, ele pode andar, então a gente vou colocar aqui um Mova, esse mostre, eu acho que faz mais sentido eu colocar ele aqui dentro, ele vai, a gente vai mostrar e ele vai mover na mesma velocidade da tela, tá? Menos 8 passos, que é o nosso bichão, tá? Menos 8 passos, e aqui o nosso cacto também, nosso cacto, é, nosso cacto também com menos 8 passos. Vamos supor que o valor x dele passou, ele já chegou aqui, alcançou 238, vem aqui, ó, 240. O que que eu quero fazer? Primeira coisa, eu quero esconder ele, eu quero, pra dar a sensação que ele saiu da tela, eu vou me esconder, esconde, beleza, e eu vou fazer com que tenha uma inteligência pra saber quando que a gente pode colocar o novo cacto ou não, beleza? Então eu vou colocar aqui em controle um espere, se eu colocar um espere, um segundo, sempre vai esperar um segundo e vai entrar outro cacto, ele vai passar, espera um segundo e entra outro, espera um segundo e entra outro, não quero, eu quero que seja um valor aleatório, pode ser um valor, sei lá, entre 1 e 4 segundos, 1 e 5, melhor, espera um número aleatório entre 1 e 5 e repete essa função, ele fica repetindo isso o tempo inteiro, beleza? Então eu vou colocar aqui um sempre, englobando aqui o nosso código todo, e vamos testar pra ver se isso aqui funcionou, beleza? parei, cacto, andou o cacto, ele vai passar, veio pro ladinho, vamos ver, passou um tempinho, eu acho que ele esperou 5 segundos, que tá demorando muito, eu acho que não vai voltar, não vai voltar, não vai, eu sei porquê, alguém sabe porquê? Alguém aí do chat sabe porquê? Ai, eu não sei se a gente vai ter o tempo de lê-los e responderem, poxa vida, mas eu chuto que esse vapar ali, tá faltando isso daí, né? Exatamente. Pedir pra mudar o X de novo. Isso, exatamente. Depois que a gente fez tudo isso aqui que a gente escondeu, a gente quer mandar ele pra essa posição, esconde ele, manda ele pra aquela posição e depois desse tempo aleatório, vou colocar até menos pra gente conseguir ver, mas depois a gente pode alterar, aí sim ele aparece, agora ele até tá fazendo certinho. Não existe colisão ainda entre o nosso cacto e o nosso dino, agora sim, ele espera um tempinho aleatório, não fica vindo sempre na mesma ordem e o nosso cacto tá aparecendo. Falta a gente fazer uma coisa importante, hein? O que que é agora? O que que tá, o nosso jogo tá precisando acontecer? Falta o dino escapar desse cacto, Exatamente. Se fosse um pedaço de bolo aí, acho que nem precisava, mas é um cacto, tem que... É, um cacto não dá, né? É. Beleza, então o que a gente vai fazer agora é fazer o dino pular, né? Vamos pular, como diz a música pro... da Sandy Jr., né? Vamos pular. Ah, você tá velho, eu acho, viu, Gui? Tô velho, o pessoal nem sabe, né? É, beleza. Vamos lá, galera, é o seguinte, ó, então vamos fazer o dino pular, vou parar aqui, nosso jogo, beleza? Sempre que eu paro, o nosso clone, é, do chão, ele desaparece, isso é normal, tá bom, gente? Não precisa se preocupar. Beleza, vamos lá no dino e vamos fazer agora o nosso dino pular. Primeira coisa, pra ele pular, vamos pensar no nosso mundo real, a gente tem duas coisas que fazem a gente ficar no chão quando a gente pula, ou faz a gente voltar pro chão. Uma delas é a gravidade. Pra eu armazenar o valor da gravidade, vou criar uma variável, beleza? Eu vou criar uma variável chamada gravidade. E a gravidade tem uma força, né? Sempre a gravidade tem uma força. Então, o que eu vou fazer? Quando o nosso jogo começar, eu vou atribuir um valor pra força da gravidade. A gravidade vai ser menos dois, beleza? O meu jogo vai ser menos dois. Depois a gente vai alterar esse valor da gravidade pra deixar meio luro, assim. Ele pula e parece se explodindo e não volta nunca, assim, pra... pra... pro chão, beleza? Então, o nosso jogo começar, vou ter aqui a gravidade pra menos dois. E tem um ponto importante. Quando a gente pula, sai do chão, a gente começa a cair numa velocidade, vai cair mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, e assim por diante, beleza? Eu vou fazer esse mesmo comportamento também. Então, a gente tem a força da gravidade que vai puxar a gente pra baixo e a gente vai ter também a velocidade, que a gente sobe e que a gente desce. Porque a gente não pula e cai na mesma velocidade. Conforme a gente vai caindo, vai ganhando mais velocidade, 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 e assim por diante. Vamos recriar isso aqui no spread também. Eu vou criar uma nova variável chamada velocidade, beleza? Lembrando, pra criar uma variável, vem aqui na abdinha variável, criar uma variável e aparece aqui a velocidade. A velocidade, eu vou deixar com zero, porque ele ainda não pulou, beleza? Então, feitou. A gente tem aqui esses dois valores. O que eu quero fazer agora? Quando eu apertar a tecla espaço, eu quero que o dino pulhe, beleza? Então, a gente vai ter aqui em eventos, quando a tecla espaço for pressionada, o que eu quero fazer? Eu quero mudar o valor da velocidade, beleza? Vamos mudar o valor da velocidade. Muda o valor da velocidade, por exemplo, pra 20, beleza? Mudei a velocidade pra 20. Não aconteceu nada. Se eu apertar espaço, ele vai mudar a velocidade pra 20, mas não aconteceu nada. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 20 e vou atribuir na posição do nosso dino. Qual a posição? A posição X, que é a direita e esquerda, ou a posição Y, que é cima e baixo? Na posição Y, quero que, quando a tecla espaço for pressionada, ele vá pra cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar, adicionar a velocidade a Y. Vou vir aqui, eu vou colocar velocidade, adicionei a velocidade a Y. Beleza. Depois que eu adicionei a velocidade no Y, eu vou alterar o valor da velocidade que eu tenho com base na gravidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar assim, pega a força da gravidade e coloca na velocidade. Beleza? Então, pega a força da gravidade, mude a gravidade para a gravidade e para a velocidade. Então, vamos alterar aqui. Vamos alterar aqui a nossa variável. Mude a gravidade para a velocidade. Beleza? Desculpa, mude não, gente. Peguei errado aqui o código. Esse aqui é o adicione. Eu estava achando estranho. Esse aqui é o adicione. Então, adicione, isso, adicione, a gravidade adicione a gravidade na velocidade. A ideia aí é colocar 20, daí como está diminuindo de 2 em 2, ele vai diminuindo, né? Isso. Então, vai de 8. Isso, é isso aí. Aí ele vai começar a cair. Boa. O dino vai começar a cair. Ele vai cair cada vez mais lento e aí vai... É isso aí. Isso a gente quer que se repita sempre que for pressionado. Então, eu vou colocar esses dois códigos assim. Então, ele vai sempre adicionar a velocidade a Y. Y se me baixa, ele vai para cima. Depois, vou pegar a gravidade e colocar, adicionar a gravidade na velocidade. Então, a minha velocidade é 20. Ele vai subir. 20. Aí depois, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, e ele vai começar a cair. Vamos ver, então. Comecei nosso jogo. Não tem colisão. Apertei aqui. Ele pulou e, sei lá, o dino foi para o buraco negro. Aconteceu um negócio terrível aqui. Ele saiu da tela. Pulou e aconteceu um negócio bizarro. O que aconteceu? A gente precisa, de alguma forma, falar, Dino, quando você pular, por mais que tenha a gravidade, a força da gravidade disso aqui, você vai ter que voltar para o chão. Imagina se a gente pulasse e atravessasse o chão, fosse parar, sei lá, lá em outro planeta, né? Atravessasse a terra. Um buraco negro. Um buraco negro. Não é o que a gente quer. Então, a gente vai precisar verificar assim, se o dino estiver tocando no chão, para de executar esse script. Beleza? Então, a gente vai colocar aqui, se o dino estiver tocando no chão, então aqui em sensores, se ele estiver tocando no chão, eu quero parar esse script. Eu não quero que ele continue executando. Pare. Aqui, pare todos. eu vou alterar. Pare este script. Beleza? Parei tudo aqui. Estou aqui. Vou pular. Aí sim. Vamos ver. Pulei. O que você falou da sonoridade que eu fiz aqui? Eu acho que dá para gravar, inclusive. É, dá para gravar. Então, repara que como ficou legal a expressão da gravidade. Lembra que eu falei para vocês que a gente pode zoar a gravidade? Vou colocar a gravidade menor. Vou colocar, por exemplo, menos um. Só para a gente sentir como é que vai acontecer o jogo. Igual, parece que a gente está na Lua. Deixa a tela cheia ali para a gente ver junto. Parece que a gente não está na Lua. Tipo, um negócio bizarro. Por isso, a gravidade é bem menor. Vou deixar ela maior. E se a gravidade for muito, muito pesada? Aqui, eu vou tirar isso aqui. Vou colocar uma gravidade absurda aqui. Por exemplo, menos 5. Finge que a gente está em Júpiter. É. Coitado. Não sai do lugar. A força da gravidade está muito forte. Então, quanto maior for esse número negativo, bizarro isso. Por exemplo, menos 50, mais rápido ele vai voltar para o chão. Mais pesado ele vai ficar. Vou deixar mesmo os dois dentro. Vou deixar aqui com o pulo de 20. Eu acho que esse pulo está em uma altura legal. Beleza? Tranquilo até aí? Tranquilão. Eu acho, tem muita gente falando que está com fome. A gente pode trocar esse cacto aí por um pedaço de bolo? Pode. Vamos trocar. Vamos trocar esse bolo aí. Vamos pegar aqui a fantasia. Vou colocar aqui uma nota. Colocar um bolinho. Pode ser colorido mesmo. Não tem problema. Uma maçã. Pode ser uma maçã. Acho que é uma maçã ali. Pode ser. Isso é da hora. Vai ficar um negócio meio bizarro, gente. Tem uma maçã ali. Dá para pintar ela até de cinza ali, eu acho. Dá. Deixa eu pintar aqui. Aê, ó. Tá, ficou. Beleza. Tem uma coisa que está um pouco triste nesse jogo, especificamente. É o seguinte. Esses valores de gravidade e velocidade, eles fazem sentido para nós, a gente que está criando o jogo. Você já imagina não jogar Fortnite e ficar na posição XY, Free Fire, a posição XY do jogador, da bala, do tiro na tela. Isso é um hack, né? É, ia ser um monte de número doido para ser Matrix. Não é o que a gente quer. O que eu vou fazer? Eu vou esconder essas variáveis, tá? Sempre que essas variáveis, elas vão continuar funcionando, mas eu quero esconder. Então, aqui, esconda a variável gravidade e esconda a variável velocidade. Vou alterar aqui para a velocidade. Bom, agora sim. Então, a maçã, ele está para o lado da maçã. A maçã aqui ficou grande, né? Ficou. Agora, vamos diminuir. Vamos colocar aqui uns 150. Está. Nossa, eu diminuí o Dino. Puxa, Dino, desculpa. Foi o Dino, gente. Foi mal. A maçã. A maçã, 120. Vou colocar 79. Isso aí. Ah, e agora sim. Agora sim. Faltam dois detalhes para a gente deixar o nosso jogo bem legal. Primeiro, quando a maçã encosta no Dino, ou o capto encosta no Dino, posso alterar aqui, o capto encosta no Dino, só que agora o capto ficou pequenininho. Vamos voltar ele aqui para 120. Não sei o momento que eu quero cá. É que está bom. 120. Quando eu altero as fantasias, não importa se é uma maçã ou se é um capto, o objetivo do Dino é pular. E caso ele encoste no capto, o que eu quero que aconteça? Ou na maçã. Que o jogo acabe. Assim como a gente tem no Dino lá. Eu não vou escrever na tela o Game Over, mas eu quero que o jogo pare. Que aconteça alguma coisa que identificamos que o jogo parou. Entrapou, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou criar um script para reconhecer essa colisão do Dino com o capto. Ou com a maçã ou o que a gente estiver utilizando na tela. Beleza? Então, vamos lá. Para isso, o que a gente vai fazer? Vou pegar aqui. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Desde o começo, eu quero verificar se o Dino está colidindo com o capto. Então, eu vou criar aqui em controle, em eventos. Sempre que o nosso jogo começar, eu quero que esperar. Esperar até. Espere. Espere até o sensor. Tocando em. A gente já usou o tocando no chão. Agora, a gente quer ver o tocando no chão. Beleza? Aí, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou usar um... Vou fazer o Dino falar. Beleza? Inicialmente. Ele vai falar... O que ele vai falar, Marcelo? Fala aí. Posso falar? Estou com fome. Tem muito aluno com fome aqui. Mas os alunos estão com fome mesmo, é verdade? Sei. Eu acho que sim. É mesmo? Às vezes, sim. Caramba, hein? Então, beleza. Espera aí. Eu também estou um pouco. Você não está, não? Vocês vão almoçar? Eu almocei, cara. Eu também almocei, mas... A gente tem fome, né? Tá. Talvez você ficou com fome. Estou com fome. Eu vou pular. Não fala. Repara que esse script, ele está amarelo. Por quê? Ele só vai parar de executar quando ele tocar. Então, espera. Vai deixar tocar. Opa, estou com fome. Falou. Beleza. É isso que a gente queria. Só que eu não quero falar, estou com fome. Eu quero que ele fale para todo mundo. Gente, o jogo acabou. Fim de jogo. Então, eu vou criar aqui uma mensagem. Vou enviar uma mensagem para todo mundo. Todas as pessoas aqui, os atores do meu jogo. Vou falar assim, ó. Fim do jogo. Eu quero parar todos os scripts que estão rodando. Todos. Aqui, ó. Pare todos. Então, estou rodando aqui. Falei o primeiro. Vou deixar colidir e ele vai parar o jogo. E a gente vai ver o que vai acontecer. Aqui. Colidiu e ele parou o jogo. Beleza. Tem alguma coisa bizarra aqui, né? O que vocês estão achando? O fundo que estava passando aqui, ó. Essa partezinha. Lembra que eu disse que o clone sempre desaparece a hora que o nosso jogo acaba? A gente precisa, de alguma forma, garantir que vai ter chão ainda quando tiver a colisão. Igual no jogo do Dino mesmo. Teve a colisão. Ele já apareceu aqui o olhinho. E o chão continua. O que eu posso fazer? Eu posso pegar essa mensagem de fim do jogo e falar assim para o chão. Chão. O chão principal. Não o clone. O chão principal. Volta para a posição inicial. E é isso que eu vou fazer agora. Então, ó. Quando eu receber a mensagem fim do jogo, eu quero que ele vá para essa posição. X0, Y-100. Vamos lá. Movimento. Vá para X0, Y-100. Então, está rodando. Pulei. Beleza. Vou deixar colidir. Colidiu. Aí, agora sim. A gente tem o resultado final. Beleza? Só para finalizar, para fechar com o chão de ouro. Eu prometo, Marcelo, que se deixar, cara, a gente vai ficar inventando, inventando, inventando. Daqui a pouco o dino está dando um tiro no cacto. Fica explodindo o cacto antes do... O que eu vou fazer? Vamos colocar um efeito secundário na nossa aplicação. A gente tem o dino, que é o principal. O cacto. O chão se movendo. Um monte de coisa legal. Só que se a gente observar, tem a lua passando aqui atrás. Vários outros elementos aqui na tela. Essas estrelas. E eu quero mostrar como é que vocês podem inserir esses outros elementos. Para isso, eu tenho uma nuvencinha aqui. A nuvem. Ela apareceu aqui. O que eu quero fazer? Eu quero que essa nuvem passe na tela de tempos em tempos. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer para que a nuvem passe na tela? Quando o jogo começar, quando o nosso jogo começar, eu quero que a nuvem nasça lá do cantinho, mesmo lá do cantinho. Bem parecido com o cacto, né, o algoritmo? Isso. Super parecido. Super parecido com o cacto. Então, eu quero que ele vá para essa posição aí, ó. A posição do x240. x240. Vou deixar o 245. É a certeza. O y é a altura. Se ele vai aparecer em cima e embaixo, a gente pode deixar isso como um valor aleatório. Sempre a nuvem aparece na mesma posição. Então, ó, a nuvem pode aparecer nessa altura, lembrando que a altura é o valor y, aqui, ó, menos 15, até aqui em cima, até no 165. Então, ó, a posição x vai ser sempre essa, só que a posição y vai ser do menos... Eu esqueci menos o que, né, porque eu falei 15. Acho que foi. É, assim, só para lembrar, gente, o Gui, ao invés de ele ficar chutando valores, se vocês forem ver, ele está o tempo todo colocando um ator, vendo a posição y, testando. Mesma coisa ele fez no cacto, você viu ali. É, assim, não é um chute, né? Ele vai testando aos pouquinhos. Ele sempre posiciona onde ele quer, salva lá, decora a variável, o valorzinho dessa variável y e vai adicionando, tá? É importante vocês pensarem nisso. Daí, às vezes, para não ficar tão perdido. É isso aí. Boa. Então, o que eu quero, ó? O y sempre vai ser uma posição diferente. Gente, eu quero que ele morra na tela, que ele vá dessa posição aqui até a outra posição. Eu sempre olho isso aqui, gente, ó, x e y. Eu quero que ele vá até o outro lado. Eita, nuvem, deixa eu pegar você. Ei, não consigo. Aí, consegui. Quero que a nuvem vá até o outro lado, mas eu não quero que ela montere o valor y dela, tá? Então, eu quero que ela deslize. Então, eu vou colocar aqui, deslize, por um segundo até a posição aleatória. Não, deslize. Deixa eu tirar esse código. Deslize por, vou colocar, quatro, cinco segundos. A posição x até o outro lado menos, mesmo, menos 145. E o y, eu quero que ele mantenha o mesmo y que ele escolheu aqui. Então, aqui em movimento mesmo, posso falar, olha, mantém o mesmo y. Posição y, beleza? E eu quero que isso aconteça sempre. Então, eu quero que isso aconteça sempre. Beleza. O que eu vou fazer pra ficar um pouquinho mais agradável, essa transição, é assim. Quando o nosso jogo começar, eu vou falar que o cacto não vai estar visível. Então, aqui, aparência. Eu vou esconder ele. Esconde. Aí, ele vai... A nuvem, né? A nuvem. Isso, a nuvem. A nuvem. Aí, ele vai pra essa posição. Aí, eu mostro. Aí, ele desliza. Aí, depois, ele esconde e mostra. E fica assim por diante. Vamos ver? Então, eu cliquei aqui. Apareceu a nuvenzinha lá em cima. Só que agora, eu vou ter que ficar pulando o cacto de verdade. Essa é a hora mais difícil, gente. Putz, eu não posso morrer. A nuvem é em outro lugar. Só que tem um negócio que é assim, ó. A nuvem sempre tá passando na mesma velocidade. A gente pode alterar. No lugar de eu colocar aqui 5, eu posso colocar, por exemplo, ó. A nuvem, eu quero que ela deslize de 5 segundos a 20 segundos. Aí, toda hora, eu vou ter a nuvem com uma velocidade diferente. Beleza? Outra coisa. Eu posso colocar a nuvem com tamanhos diferentes. Então, defina o tamanho. Como 100 é o tamanho que ela tá. Vou colocar aqui operadores. Um número aleatório entre... Vou deixar a nuvem pequenininha. 80 e 150, por exemplo. Começou o jogo. Tem uma nuvem ali em cima. Ela vai passar. Passar. Não morre, Guilherme. Não morre. O pessoal teve a nuvem. Aí, a nuvem saiu. Apareceu uma outra nuvem ali. Um pouquinho mais devagar. Beleza. Vamos ver se aparece uma nuvem mais rapidinha. Tá mais devagarzinho também. Aí, eu posso colocar outros atores. Outros elementos na tela, tá? Elementos. Estrela passando. Colocar uma lua passando em uma velocidade mais devagar também. Isso vai deixar o nosso jogo ainda mais rico. Beleza? Um último detalhe. Eu falo desse último detalhe, Marcelo? Ou não? É quase um duro. Fala, Luno. Vou falar, vai, gente. Vou falar. Desculpa, gente. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu tentei para segurar, mas não rolou. O que que acontece? O nosso jogo vai começar e eu vou deixar a colisão acontecer. Aconteceu a colisão. Se eu aperto a tecla espaço... Olha o que vai acontecer. Apertei. O nosso dinam continua pulando. Isso não é legal. Por que que isso acontece? Isso acontece porque essa nossa função aqui, quando a tecla espaço for pressionada, por mais que o jogo acabe, por mais que eu pare o jogo, ela sempre vai ser ouvida. Porque o teclado do computador não para de funcionar, por conta do scratch. Então, ele continua funcionando. Beleza. Mas como é que eu faço para que quando a colisão aconteça, se eu apertar espaço, o dino não se movimente? Eu vou mostrar aqui um hack, um scratch para vocês, para acontecer isso. Beleza? Então, o que que a gente vai fazer? Esse código aqui, quando a tecla espaço for pressionada, é um código que ele faz o quê? Ele faz o dino pular. Então, eu vou tirar essa tecla espaço, vou criar um bloco meu, que eu vou chamar de puladinho. Acabou esse nome, Marcelo? Está de boa? Sim, está de boa. Vamos lá, dino. Então, sempre que acontecer alguma coisa, sempre que a tecla espaço for pressionada, eu quero que o dino pula. Mas eu não vou usar aquele botão quando a tecla espaço for pressionada. Por quê? Porque mesmo que o jogo acabe, o dino continua pulando. Não é o que eu quero. Então, vamos lá. O que que eu vou fazer aqui? Quando o nosso jogo começar, e eu prometo que essa é a última upgrade que a gente faz na nossa versão, quando o nosso jogo começar, eu quero que sempre ele esteja ouvindo a tecla espaço. Como? Eu vou pedir para que ele espere. Espere. Cadê a tecla espere? Não. Estou ali. Quem é bem? Isso aqui. Espere até... Espere até que a tecla espaço seja pressionada. Estão tocando. Estância do ponteiro do mouse e tecla espaço. Espere até que a tecla espaço seja pressionada. Quando ela for pressionada, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar para que o dino pule. Beleza. Então, comecei o jogo. Estou pulando. Está continuando normal. Está tudo certinho. Vou deixar a colisão acontecer e vou tentar apertar o espaço. Colidiu. Parou o jogo. Apertando o espaço. Não continua mais. Ele realmente para. Beleza? Isso acontece por quê? A tecla espaço, por mais que o jogo acabe, ela continua funcionando. Por isso que eu não usei aqui essa propriedade de quando a tecla espaço foi pressionada. Então, não usei esse aqui. Usei essa outra abordagem. Beleza? Eu coloquei uma verificação que sempre fica esperando essa tecla ser pressionada. Quando ela for pressionada, o que que eu quero fazer? Ah, eu quero que o dino pule. Então, beleza. Tranquilo? Bom, gente. Por hoje era isso. Faltou, acho que, só colocar um som no jogo. Vamos fazer isso, Marcelo? Ó, faz o seguinte, ó. Não esquece de colocar o nome no seu projeto e compartilhar ele para a gente colocar lá na descrição da live, né? Vamos fazer isso também. O som, eu não sei se a captura da tela aí vai aparecer. Não sei se a gente compartilhou o som. Mas ensina aí como é que faz rapidinho. Beleza. Mas a gente não vai conseguir testar, tá bom, gente? Mas aí na casa de vocês vai ter o projetinho. Vocês podem acessar a descrição do vídeo. vai ter lá o código organizado, beleza? Beleza. Eu vou mandar o link desse projeto depois para vocês compartilharem aí para a galera também, tá bom? É, vamos lá. O chat aqui depois. Beleza. Então, ó. O que que acontece? Eu não vou colocar o som especificamente nos atores. Eu vou deixar que o som seja todo controlado no palco, beleza? Então, eu venho aqui, selecionei o palco, venho aqui em os tons e vou selecionar aqui um novo som. Carregar som. Não, carregar som não. Vou usar o som do próprio scratch mesmo. E aqui vai ter um monte de som. Vou colocar um som aqui que vai ser... Vou colocar um som de loop, né? Para ficar tocando sempre. Esse aqui está legal. Deixa eu ver. Nossa, tem uns sons... Uns sons bem malucos aqui. É, então. A gente não consegue ouvir. É. Coloca qualquer um aí e vamos embora. Boa. Tem alguns alunos que no ano passado eles iam gravando o som. Então, eles que produziam o som. Falava inglês, falava... Era muito da hora. É muito bom. E quando tem a colisão vou colocar um som também, tá? Perfeito. Nossa. Deixa eu achar um som legal aqui, gente. Aqui. A colisão vai ser esse aqui. Beleza. Então, a colisão a gente já sabe que a gente envia uma mensagem do Dino. Do palco, né? Então, eu vou ver aqui no código. Quando o nosso jogo começar eu quero que ele toque a música do jogo, né? A música principal sempre. Então, aqui em som ele vai tocar essa música até o fim. É a música depois do... Vocês vão ficar na curiosidade pra saber que música é a que eu escolhi aqui pro jogo, tá? Então, ele vai tocar até o final e depois se o Dino não tiver a colisão ele continua tocando, tocando, tocando. Só dá um... Esse aqui ficou pequeno, né? É, ficou... Aí, agora sim. Aí, beleza. E vou colocar pra finalizar aqui, ó. Quando receber fim de jogo eu quero tocar aquele efeito sonoro também. Toque o som até o fim. Beleza. É isso aí. E temos o nosso jogo. Já dei o nome pra ele chama Dino Live, tá bom? Posso me chamar a Dino Live eu vou ver a página do projeto. Isso aqui é bem legal. É... Aperte espaço para pular os obstáculos. Pô, é importante escrever algumas instruções, né? Senão a gente não sabe. Notas de crédito. Pode falar aí, Marcelo. O que é legal colocar. Ah, jogo feito por Guilhima, né? Na live da sede. Sede? Isso. C-E- C-E-D. C-E-T? Tudo maiúsculo, né? Isso, tudo maiúsculo. É como se fosse CID. Mas é, sede. Isso, boa. Beleza. Aí o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar esse link. Todo mundo pode acessar esse daqui agora. E o link pra eu mandar pra outras pessoas é esse aqui, tá? Vou dar um ctrl-c, vou mandar aqui no chat e depois vocês conseguem mandar por gentileza. Tá, galera? A gente vai adicionar na descrição do vídeo, tá, gente? Depois de acabar a live aqui a gente coloca lá. Beleza? Bom, e essa é a nossa ideia. Criamos aí o Dino com o Spread. Vocês gostaram? Foi bacana? O que você achou, Marcelo? Legal, cara? Foi. Ficou da hora, assim. É que normalmente os alunos pedem algumas coisas, né? Eles são super criativos, né, Gui? E aí, pô, não tem no curso da Lura. Socorro. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? E a ideia é ele fazer uma iniciativa de um jogo que eles... É muito ruim quando isso aparece, né? Esse Dino que acaba a internet. mas é algo que eles vêm bastante e aí pode ser utilizado, reutilizado, beleza? Show? Estamos juntos, galera. Queria agradecer aí todo mundo, a equipe aí de intérpretes, né? O Gilson também que está no começo. Ele estava no comecinho da live com a gente. Muito obrigado de verdade, gente. E é isso. Valeu. Tchau, pessoal. Até mais. Valeu, pessoal. Agradeço a participação de todos, aos professores, aos alunos que interagiram, que deixaram seu recado ali no chat do YouTube. Lembrando que essa live ficará gravada, ficará no mesmo canal que está sendo transmitida. Ficará gravada ali na playlist EduTech. Agradecemos a participação, agradecemos ao professor Marcelo, ao Guilherme, que desenvolveu o jogo conosco. Forte abraço e nos encontramos nas próximas lives e nos próximos aulões do programa EduTech. Tchau, tchau.